Isabela Santoni agita a web com fotos de biquíni rosa em Fernando de Noronha. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades. Logo após a vinheta! Isabela Santoni curtiu alguns dias de férias em Fernando de Noronha e encantou ao mostrar as belezas da ilha pernambucana e sua boa forma. O combo perfeito existe e eu posso provar, escreveu ela na publicação. Nas imagens, a loira aparece aproveitando o desbravão dos locais da ilha e também relaxando em um bar paradisíaco. Usando um biquíni barbicor rosa, a artista mostrou a sua beleza natural e o seu corpo definido para as lentes da câmera. Nos comentários, Isabela foi super elogiada. Você é maravilhosa, disse uma fã. Você é uma sereia? Questionou outra. Sempre linda. Completou uma terceira. O que vocês acharam das fotos postadas por Isabela Santoni? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!